Opa, opa minha tropinha, beleza? Bom, há um tempo atrás eu fiz uma votação lá na aba comunidade Perguntando se vocês queriam um vídeo Testando a força dos caminhões do Truckers of Europe 3 Já que vocês disseram que queria Então vamos testar Lembrando, tá rapaziada, eu vou fazer outra parte Testando os caminhões em outros locais também Mas chega de enrolação, começa logo essa bodega Puta vida O nosso primeiro voluntário é esse aqui mano Então vamos dar uma arrumada e pegar a carga Vamos decidir escolher essa carga Porque ela é a mais pesada do jogo E também já achei um lugarzinho Pra nós dar uma testada de leve nos grupos Caramba Essa bodega veio a quase foi pro guarde Rayman Eu acho que o problema foi por conta do bloqueio de diferencial Que não foi ativado Caramba Esse bicho veio fresco Tá sofrendo pra subir o morrinho humano Não sei como não quebrou o chassis ainda Mas bora testar outro caminhão O nosso último voluntário Será esse FH16 com motor de 541 Pangares fora o que tá dirigindo Como esse é um FH Então ele vai subir de boas Se não jogar o cardan fora Tá bom parei de arrumar treta com o bombeiro Mas o que eu falei é verdade E aí Tempo ем Vovo é vovo só faz escândalo E não sobe nada A escândalo subiu mais do que ele É minha torcidinha Tô chegando em mais um final de vídeo Se você gostou da temática desse vídeo Então tá esperando que já deixa o like E se inscreve assim você irá ajudar o canal a pegar 2 mil inscritos Mas é isso até o próximo Tchau 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 Tchau